A vitória de um é a vitória do outro e no português, claro, a gente está junto. Meu nome é Claudine Silva, eu trabalho no Walmart há 15 anos e eu atualmente estou no cargo de gerente assistente no comercial do Todo Dia. Meu nome é Manuel Silva, tenho 16 anos de empresa e hoje sou co-diretor em Osasco. Eu entrei no Walmart em 2000, em agosto de 2000, fui contratado como repositor, depois fui de conferente auxiliar administrativo, fui inaugurar minha primeira loja em Vitória como encarregado de departamento. Eu iniciei minha carreira em São José dos Campos, no interior de São Paulo, como operadora de caixa. Em seguida eu fui para Vitória, no Espírito Santo, onde eu era auxiliar administrativo. Fui promovida para assistente de distrito e onde eu comecei a morar em outras cidades. Cinco meses após inaugurar a loja, fui promovida para gerente de departamento. Depois eu fui promovida coordenadora de regional. Hoje eu moro em Osasco e trabalho aqui no escritório de Barueri. O Walmart proporciona bastante oportunidade para os associados. Como eu comecei como operadora de caixa, eu não tinha nem faculdade, nem ensino superior. E ao longo desse período, como eu fui sendo promovida, eu tive a oportunidade de pagar faculdade, de pagar uma pós-graduação. O Walmart é uma empresa muito grande, dá oportunidade para homens, mulheres, isso é muito bom. Eu nunca tive nenhuma restrição em relação a isso, então o caminho para crescer sempre foi bem oportuno. O Walmart tem uma cultura muito forte, eu me identifico muito. Tem a questão da ética, a questão de respeito por todas as pessoas, seja cliente, funcionário, fornecedor. Então, nós nos conhecemos na loja de Vitória. Nós trabalhávamos em áreas diferentes, começamos a namorar. Ela foi transferida para a loja, para São Paulo, devido à promoção que ela tinha recebido. E o chefe dela me convidou para ir junto, o diretor dela me convidou para ir junto, eu aceitei. Depois de um tempo, começamos a namorar sério. E um ano e meio depois, a gente estava em Ribeirão Preto, onde a gente acabou casando. E a gente está até hoje, são 10 anos juntos. Nós sempre tivemos a sorte de ter excelentes líderes que pensam nessa parte também pessoal. E é legal porque assim, sempre que surgia uma oportunidade, ou para mim ou para ela, os líderes já pensavam no conjunto. Pensavam nos dois. É mesmo. Então, era muito legal porque assim, a proposta era feita para um já pensando no outro. E eu e o Manoel, a gente tem essa necessidade também de crescer na empresa. É um crescimento profissional, mas também é uma questão pessoal. Sempre compartilhamos de tudo o que acontece. Então, assim, toda vez que surgiu uma oportunidade para ela, sempre vou ter apoiá-la, né? Do desenvolvimento dela. E ela sempre muito profissional, muito capaz. Sempre que surgiam as oportunidades, eu buscava sempre apoiar e incentivar o crescimento. E todas as vezes. O futuro é... Acredito que o Manoel virá diretor, né? Porque hoje ele é co-diretor. A gente também ter filhos do futuro, né? Quem sabe? Que nós não temos ainda. E agora sim. Ah, vamos estar em Osasco ou não? Eu já não sei.